E olha, falando em empreendedorismo e geração de renda, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou um índice que soma todas as riquezas produzidas pelo Brasil e aponta aí que o Brasil fechou com queda de 4,1% em relação ao ano anterior. Foi a maior queda anual da série, iniciada em 1996 e a terceira pior da história do país. Este resultado foi influenciado pelos impactos da pandemia, com restrições à circulação de pessoas. Ao vivo eu converso com o economista Joselito Oliveira, via Skype, que já está conectado aqui com a gente. Bom dia, Joselito. Bem-vindo ao Balanço Geral Amanhã, que da TV Atalá é tão cedinho. Muito obrigada por sua disponibilidade com a gente e, infelizmente, para trazer esse dado preocupante, né? Um dado aí que assusta e que é consequência da pandemia. Bom dia. Bom dia, Tamir. É sempre um prazer falar com você. Então, essa queda no PIB, né? Uma queda praticamente histórica, né? Uma das piores que o Brasil já sofreu, fruto da pandemia que nós estamos vivendo, né? Parasação da economia, principalmente do setor de serviço. O setor de serviço é o que mais sofreu. Bares, restaurantes, academias, hotéis. Então, essa queda tem como consequência justamente alguns setores. Mas, de forma geral, tirando o agronegócio, que cresceu apenas 2%, os outros setores, né? Ou seja, o setor de serviço, menos 4,5% e o setor industrial, menos 3%. Então, isso é muito ruim para a economia como um todo. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento atípico. A pandemia é um problema de saúde pública e que tem um impacto muito forte na economia, não só do Brasil, né? No mundo inteiro. Então, é muito ruim essa notícia, né? E a gente espera que acelere o processo de vacinação. Só assim as atividades econômicas poderão voltar com segurança. Até porque, infelizmente, a população não se conscientizou desse problema, do perigo que está ocorrendo. Relaxaram. E o que nós estamos vendo aí é um aumento muito grande, né? De contaminados e de mortos, infelizmente, também. José Lito, é importantíssimo esse ponto que você tocou agora em relação à necessidade de acelerar o processo de vacinação, justamente para que esses serviços que sofreram e vêm sofrendo desde o ano passado com a pandemia possam se recuperar, já que eles ainda estão nesse processo de recuperação. A alternativa para os gestores agora é não somente determinar medidas restritivas, o que faz muitos trabalhadores e empresários sofrerem, mas também acelerar a vacinação para garantir o impacto positivo econômico. Perfeito, Amiris. E do outro lado, nós devemos fazer a nossa parte, né? A pandemia não acabou. Infelizmente, as pessoas parecem que estão acostumadas com o número de mortos. Então, tivemos aí, essa semana, mais de 1.800 pessoas que morreram, que perderam a vida no Brasil. É praticamente seis brumadinhos por dia. Então, isso é alarmante. Então, precisamos também fazer a nossa parte, ou seja, aquelas recomendações tradicionais. Ou seja, evitar aglomeração, uso de máscara, uso de álcool em gel, lavar as mãos. Ou seja, nós já sabemos o que fazer. Mas, por isso que o governo está tomando medidas um pouco mais duras de fechamento de algumas atividades, que, infelizmente, isso vai ter impacto negativo para esse setor, principalmente de bares e restaurantes, que é muito ruim. É uma cadeia que emprega muita gente. Mas, infelizmente, os usuários desses estabelecimentos, eles não obedecem essas restrições para a sua própria segurança e a segurança dos outros. Então, enquanto não acelera esse processo de vacinação, infelizmente, iremos conviver com esse tipo de coisa. Ontem, uma reunião técnica e científica do governo do Estado já apresentou as medidas de restrições. Em 15 estados do Brasil já há o toque de recolher no período noturno. Muitos trabalhadores e empresários sofrem com essa situação. Por isso que é muito importante a consciência. Porque a consciência das pessoas vai influenciar também na economia nesse momento. Então, não adianta nada estabelecer essas medidas de restrições e as pessoas continuarem aglomerando nas ruas, aglomerando na areia da praia, aglomerando em praça pública, aglomerando na porta de casa. Porque é a economia, o emprego, a geração de renda que vai sofrer o impacto, né, Joselito? E isso que é importante frisar para esse processo de recuperação do PIB aqui em Sergipe e também no Brasil como um todo, né? Perfeito, né? E esse impacto, ou seja, essa desobediência, ela vai, a repercussão é lá na ponta, ou seja, nos hospitais. Então, a gente tem notícia aí, a rede privada praticamente está com 100% da sua capacidade já tomada. Ou seja, mesmo você tendo um plano de saúde, tendo condições de pagar um tratamento, não vai encontrar a lei suficiente para ter esse atendimento. Então, é necessário pensar, não só em si, mas também pensar nos outros e que você pode sofrer essas consequências. Ou seja, é um momento difícil que todos nós, depende de todos nós também, essa conscientização e essa colaboração comum enquanto não chega a vacina. Vamos torcer que acelere esse processo de vacinação para que a gente volte à nossa vida normal. É que todos nós desejamos também isso. É verdade. Eu me lembro bem que no ano passado, no início da primeira onda da Covid em março aqui em Sergipe, as pessoas foram se adaptando, restringindo, houve aí o fechamento do comércio, que foi bastante sofrido, mas logo em seguida houve uma redução da curva, o que foi muito positivo. Só que aí o que aconteceu? Muitas pessoas relaxaram e acharam que a pandemia já tinha chegado ao fim. É aí onde mora o perigo. O que se espera agora? Que a gente volte novamente a decair nessa curva para que todo o setor econômico, o setor de serviço, as pessoas possam sair para trabalhar, os trabalhadores não percam os seus empregos e Sergipe continue aí crescendo e não decaindo economicamente falando. Perfeito. Você frisou muito bem. No início, as pessoas até, de forma receiosa, respeitaram um pouco a questão do isolamento social, mas depois foram se acostumando com a questão das mortes, vou dizer assim, de uma forma geral. É triste falar isso, mas acabou se acostumando, principalmente os jovens achando, olha, eu não vou pegar, não é? Bom, você pode até pegar e ficar sintomático, mas você é um vetor de contaminação para os seus pais, para os seus avós. Então, você pode levar esse vírus para dentro de casa e vai prejudicar a pessoa que você mais ama, que são os seus pais. Então, tem que ter responsabilidade, ter cuidado, porque isso tem um impacto geral na família, na saúde e na economia. O resultado está aí. A nossa economia, ela regrediu. E para recuperar isso, Tamir, isso não é da noite para o dia, isso leva tempo. O Brasil está com 14% desempregados. Sergipe, nós temos 20%, um quarto da população sergipe, uma desempregada, mais 30% vivendo na informalidade. Então, a situação é preocupante e precisamos ter essa consciência para que a gente tome os cuidados e que a economia não venha a sofrer mais ainda o que está sofrendo. Verdade. Tudo agora, a gente está falando de saúde, de economia, porque esses setores estão se interagindo a todo momento nesse período de pandemia. Então, tudo agora depende da consciência da população, da rapidez no processo de vacinação. Isso aí depende dos gestores municipais, dos gestores estaduais e dos gestores também em esfera federal. Inclusive, a gente já tem a boa notícia aí de que alguns prefeitos de Sergipe já sinalizaram que vão assinar um consórcio para acelerar a vacinação e isso deve ser muito bom para a economia também, porque vai impactar. Quanto mais gente imunizada, mais rápido o comércio vai reagir. Quero agradecer a sua participação aqui e torcer por dias melhores. Pois é, Tamiris. Que dias melhores virão, né? Então, um abraço a todos. Obrigado por tudo. Muito obrigada. Até a próxima. 7 horas e 11 minutinhos.